Oi meus favoritos, tudo bom com vocês? Aqui em Valéa, Duda, Duda e estamos aqui para mais um vídeo Então a gente vai deixando o seu like, inscreve-se no canal e olha lá Meus favoritos, no vídeo de hoje eu estou aqui no Parque Taquarau Aqui de Campinas E hoje a gente vai passear por aqui E tem várias coisas para fazer Tem um pedadinho Que é muito legal Ou você pode usar de patinho O patinho com o guardinho Então agora eu vou mostrar para vocês Então vamos lá? Meus amores, sempre existem Sério, eu não sabia Eu falei assim, Jesus Sério, eu achei que era Eu achei que era o patinho de perna Olha gente, olha que criança Só que de mentira, né? Daí Será que dá para ir lá, passear por lá e depois eu vou voltar? Meus amores, olha o que eu achei aqui Um elefante gigante E um menorzinho bem pequenininho Ai gente, que pena que não dá para passar por causa do Covid Mas se não eu ia subir neles Mas se não eu ia subir neles Para tirar uma foto Mas é bem legal Galera, quem nunca brincou de amarelinha? Eu já E olha aqui Eu achei uma Bora Vamos voltar? Vamos voltar? Olha que montinho Bora Meu demônio que ficou A gente já está aqui no monte Olha Ele é bem rápido É muito legal Gente Gente, é muito fácil Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo É muito legal Olha que lindo Meus amores, foi bem legal O passeio demora uns 15 minutinhos E tem uma parada pra você comprar algodão Meus amores, olha o que a gente achou aqui Um barco gigante Gente, dá pra subir lá em cima Tirar várias fotos muito legais Porque ele é muito grande Então foi isso, amare que vocês têm gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, inscreva no canal e deixa o like